Olá, querido líder de sucesso, a graça e a paz, que bom estar aqui com você mais uma vez. E eu quero motivar você se ainda não se inscreveu no nosso canal. Olha, nós estivemos avaliando com a nossa equipe quantas pessoas que assistem o nosso vídeo e elas assistem e não são notificadas. Não são notificadas porque elas não se inscreveram. Olha, aí você tem que ficar de repente buscando. Faz o seguinte, se inscreve logo, clica aqui no botãozinho e se inscreve, porque quando eu colocar um vídeo novo, você vai lá e já vai receber já de primeira mão, logo logo, quando o vídeo estiver disponível no YouTube. Beleza, pura? Quero falar com você hoje sobre líderes competitivos. Nossa, que que é isso, hein? Você sabia que líderes competitivos, em primeiro lugar, eles não crescem. Em segundo lugar, eles atrapalham a equipe de crescer. E aí eu quero te ensinar aqui a você avaliar duas coisas. Primeiro, se você está sendo um líder competitivo. Segundo, se você tem na sua equipe um líder competitivo. Se você está sendo um líder competitivo, você precisa mudar isso, porque você está atrapalhando você mesmo e vai atrapalhar a sua equipe. Segundo, se você na sua equipe tem um líder com um espírito de competitividade, esse líder, ele precisa ser chamado para você conversar com ele. Tá certo? Eu vou dar aqui sete características de um líder que ele está com um espírito de competição dentro dele. Primeira coisa, um líder que ele tem uma visão competitiva, ele olha os outros como adversários e até mesmo como inimigos. Ele fica olhando dentro de outra célula, de outra rede, de outro setor, os outros como adversário. Não consegue ver que está todo mundo no mesmo time, está todo mundo... Não, ele quer competir achando que o outro é um adversário dele e ele tem que provar resultados melhores do que o do outro. Se a pessoa começa a manifestar esse sentimento de ver o outro como adversário, que está dentro da mesma igreja, que está dentro da mesma equipe de supervisores, da mesma equipe pastoral, que coisa feia isso, isso atrapalha demais. Tá certo? A segunda característica de um líder competitivo é ele concentra-se em si mesmo. Ele não está olhando a equipe, ele está olhando ele. Então, é mais ou menos assim, que se dane o resultado do outro. Eu quero saber, estou bem? O meu resultado está bem? Eu é que vou caminhar. Se a outra rede, se as outras células estão mal, o problema é deles. Quem manda eles não trabalhar? Não trabalha, não cuida direito. Eu estou aqui, ó... Sabe, querido, um líder, ele precisa ter um coração voluntário para poder deixar de olhar para si, olhar para os outros também, ajudar os outros, colocar muitas vezes o outro em primeiro lugar. Não, deixa eu dar oportunidade aqui. A prova de um líder, quando ele não é competitivo, é quando está tendo briga de pessoas... Tem isso na sua igreja também, meu filho? Tem? Quando está tendo briga de pessoas, de um querer, sabe o que o líder que não é competitivo faz? Não, querido, eu não vou brigar por pessoas. Pode cuidar dessa pessoa aqui, só cuida bem dela, tá bom? Terceira característica de um líder, que ele tem esse espírito de competitividade e atrapalha ele e atrapalha a equipe. Ele desconfia dos outros. Ele vive desconfiado. Por que ele vive desconfiado? Porque ele tem uma mentalidade competitiva, então ele acha que todo mundo também tem. Aí ele fica pensando que todo mundo vai fazer o que ele faz. Ele fica pensando que todo mundo vai agir do jeito que ele age. Aí o que acontece? Ele já entra na equipe assim, ó, olhando desconfiado as pessoas. São líderes competitivos. Eles estão sempre desconfiando. Isso é muito perigoso. E é preciso nós avaliarmos isso. Beleza? Pura? Quarta característica de um líder competitivo. Ele pensa que só cresce aqueles que têm habilidade. E ele foca muito isso. Ele foca a habilidade das pessoas. Ele fica focando. E por isso que ele prejudica a si mesmo e prejudica todo mundo. Por quê? Ele fica a folha... Olha, cara, esse cara daqui é bom demais. Esse cara vai arrebentar a boca do balão. Aí ele foca a habilidade. O segredo de crescer na obra de Deus não é habilidade das pessoas, e sim disponibilidade. Inclusive, eu tenho uma mensagem que eu falo sobre isso, sobre habilidade e disponibilidade. O segredo é disponibilidade. Mas o líder competitivo, ele está olhando as pessoas muito na questão da habilidade. Por que ele olha na habilidade? Porque ele valoriza também as suas próprias habilidades. Ele olha para ele mesmo e ele fala assim, cara, eu sou o cara, eu sou fera, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu sou bom naquilo. E aí ele fica olhando também os outros nas suas habilidades, valoriza muito a habilidade dos outros, valoriza muito a sua própria habilidade e não cresce. Gente, posso falar uma coisa? Os líderes competitivos com essas características aqui, eles não crescem. No máximo, eles chegam até um limite e não rompem dali. Daquele limite ele desce, sobe um pouquinho, desce, 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 sobe um pouquinho. É assim que funciona. Vamos lá, a quinta característica de um líder que tem o espírito de competitividade é que ele não cresce por dentro. Ele não consegue, por mais que você ensine, por mais que você dê direção, por mais que ele passe experiência. A pessoa passa um monte de experiência, mas aqui dentro não cresce, não tem crescimento. Então fica anos, o cara sempre com o mesmo espírito de competitividade. Deus está desafiando, Deus está levantando pessoas para desafiar o cara para crescer. Aqui por dentro e o cara não cresce. E sabe qual é a prova de que o cara não cresce? É que ele sempre cai nos mesmos problemas. Ele está sempre repetindo o mesmo erro e isso é a prova de que o cara não cresce. Você já viu isso acontecer? É verdade. Sexta característica de um líder competitivo, ele é difícil caminhar em alegria. Ele não tem alegria, porque ele, como olha tudo como competição, ele na grande maioria das vezes, ele não tem alegria de fazer o que está fazendo. Ele não tem alegria para poder motivar as pessoas, porque o negócio dele é meio que mecânico, sabe? É meio que na marra. Você está entendendo? Então isso não traz crescimento para a equipe, nem crescimento para o próprio líder. Sétima característica de um líder que não cresce, por causa da competitividade. Em sua equipe, ele consegue classificar os vencedores e os perdedores. Na sua equipe, tem gente que é o cara que é o vencedor e tem gente que é perdedor. Ele mesmo fica olhando na equipe que ele faz parte e ele se classifica. Uma hora eu fui vencedor, outra hora eu fui perdedor. É por isso que ele fica muito triste. Querido, líderes que não têm competitividade não existem. Ou todos são perdedores ou todos são vencedores. Assim que haja um líder com uma mentalidade de união, com uma mentalidade de unidade, com uma mentalidade de caminhar na mesma visão, no mesmo propósito. É assim. Ele pensa que se a equipe, se nós somos uma equipe, se um venceu, todo mundo venceu. Se um perdeu, todo mundo perdeu. Assim pensa o cara de unidade. Aliás, fica ligado, porque eu vou postar, talvez daqui a dois ou três dias, um outro vídeo falando das características de líderes que vivem em unidade. Características de líderes que somam com a equipe. Beleza pura? Então essas são as sete características de um líder competitivo que não cresce. Avalie isso na sua vida. Faça um discipulado em cima desse vídeo. Passa esse vídeo aí para a sua galera, os seus supervisores de célula, porque isso daí é importante nós estarmos repetindo. e vai nos ajudar aí no trabalho de cuidar bem das pessoas e servir ao Senhor. Beleza pura? Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu joinha, compartilha com os seus amigos, líderes, supervisores de célula e com o seu pastor. E fique ligado até o próximo vídeo. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.